Nesse vídeo eu chamei meu amigo Cadres pra uma batalha de construção de desafios. Nós temos que fazer labirintos, parkour e até encontre o botão escondido. Mas o que Cadres não sabe é que eu vou trollar ele usando construção pronta, ficando invisível e colocando câmeras de segurança. Eu vou fazer isso até vencer 3 das 5 rodadas da batalha. Deixem muito like e se inscrevam pra me ajudar! Cadres, hoje a gente vai jogar uma batalha de construção, mas é um pouco diferente. Por que diferente? Não vai ser de prédios, nem casas, nem heróis, vai ser de desafios. Desafios eu vou te vencer, Atos. Duvido, aperta aí e vamos ver o primeiro. Tá, saiu o primeiro. Esse aqui é o de encontre o botão escondido. O botão escondido, onde que ele tá? Não, não tá aqui. Você vai ter que construir alguma coisa e esconder um botão. E aí eu vou ter que achar. Ah, eu sou bom de achar botão, você vai ver só. Ah, quero saber, quero saber, vamos lá. O que o Cadres não sabe é que eu vou trollar ele hoje. Ele vai se fear muito. Vamos começar construindo uma casinha de villager. Ah, eu falei na frente do Atos que eu sabia, só pra ele não me zoar. Mas eu sou muito ruim em encontrar botão e encontrar itens. Mas quer saber, eu tive uma ideia. Pra esconder um botão de uma maneira muito boa. Eu vou usar pedra. Porque se eu colocar esse botão aqui, ele fica um pouco camuflado. E vai ser mais difícil do Atos estar encontrando. Essa casinha vai ter uns pilares de troncos de madeira. E vamos colocar blocos de vidro. Na verdade, painéis de vidro pra serem as janelas. Deixa eu espiar o que o Cadres tá fazendo agora. É, ele tá construindo um corredor. Bom, deixa o Cadres lá. Ah, agora eu vou copiar essa casa. Agora o que eu vou fazer é pegar essa posição. E pegar a posição lá do outro lado. Pra colocar um caminho de terra. Vamos definir como caminho de terra. Assim. E agora a gente copia daqui até lá do outro lado. E aí, cola isso aqui a primeira vez. Cola a segunda vez. E vamos colando, vamos colando. Até tem muitas e muitas casas. E aqui no final, eu vou pegar e colocar essa lava. Só que essa lava é muito diferente. Da lava que a gente tá acostumado. Porque essa daqui tem um F escrito nela. Isso significa que é uma lava fake. Ela nem queimar os itens que... Pera, ela queima os itens? Eu não sabia disso. Mas dano eu acho que ela não dá. Olha isso. Na verdade, ela me dá regeneração e fire resistance. Que é resistência contra fogo. Nossa, o Cadres nunca vai encontrar o botão. Beleza, agora o botão escondido tem que tá... Nessa casa. Eu vou usar o comando que é o give arroba s command block. Dá pra si mesmo um bloco de comando. E vamos colocar ele aqui em cima. Aí agora, eu vou disfarçar isso. E no bloco de comando vai estar escrito... Barra tel arroba a você achou o botão do Atos. Isso aí. Impulso e requer redstone. Pronto. Vamos agora ficar invisível e ver o que o Cadres tá fazendo. Agora eu vou usar o efeito que vai me deixar invisível. É só usar esse comando e veja um botão voando. Só eu segurando o botão. Vamos ficar sem nada na mão pra não aparecer. E vamos vir aqui do lado do Cadres. Nossa, ele tá fazendo uma casinha desse jeito. E tá enchendo de esqueletos. Ele tá cheio de neve fofa ali. Seria uma pena se alguém trollasse ele. Eu vou pegar um molde de lava. E agora eu vou entrar aqui como quem não quer nada. Vamos entrar por aqui. Talvez por aqui. E eu vou jogar a lava aqui por cima. Assim. Pronto. Peraí. Começou a aparecer lava aqui do nada. O que será que tá acontecendo? Será que essa lava fake aqui ela é toda bugada e faz cair lavas em outros lugares? Não, 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 não. Beleza. Agora vamos trocar todas essas pedras por folhas. Que aí vai dar pra ver através da construção dele. Ai, para de pegar fogo. Para de pegar fogo. Ai, pronto. Agora deixa eu vir aqui. Porque eu vou pegar e colocar uma placa escrito. O botão está mais perto do que você imagina. Ai, eu acho que ele vai botar aqui atrás. Cadê? Cadê o Cadres? Eu juro que eu tô escutando um barulho aqui pra esse lado. Não sei se eu tô ficando louco. Será que é o Atos aqui? Peraí. Nossa. Olha o tanto de caso que o Atos fez. Peraí. Virou folha. Como assim? Virou folha do nada, não. Ah, tava aqui. Tava aqui o botão. Olha ali. Tem um botão flutuando. E agora? Onde será que ele vai colocar esse botão? Ih, colocou no chão mesmo. Vai deixar escondidinho ali. Deixa eu voltar aqui pra base. Porque eu tenho uma ideia. Eu vou pegar leite. Porque aí eu fico visível de novo. Vou me encher toda a nossa vila de saqueadores. E aí eu vou dizer pro Cadres que ele pode escolher um só item pra explorar e procurar o botão escondido. Só que aí eu vou pedir picareta. E eu vou quebrar aquela pedra. Eu só vou escrever no chat. Terminei, Cadres. Vamos logo. Você é lento. Ah, não. Ele deve estar desesperado. Deixa eu ver os mods que tem aqui. Tem um mod de câmera de segurança. Nossa, eu já vou ficar com a câmera. E eu também já vou ficar com um projetor. Depois eu vou trollar o Cadres usando um projetor. Ah, ele tá voltando. Cadres, eu tô te esperando aqui há um tempão. Terminei, terminei, Atos. Terminou? Terminei. Ah, aquilo lá deu muito trabalho, Atos. Começou a pegar fogo em tudo. Eu usei uma lava lá que não era pra fazer nada. E ela começou a pegar fogo. Virou tudo folha. Sério? Ah, que raiva. A lava fez virar folha? Olha, eu vou te dar uma chance. Você pode escolher um item pra explorar a minha construção e tentar achar o botão escondido. Hum, eu acho que eu já sei, Atos. Qual item você quer? Eu vou pegar a picareta. Eu também vou pegar a picareta. Deixa eu pegar uma aqui que eu tô sem. Pera, pera. Eu quero trocar, na verdade. O quê? Você quer trocar? Não, não, não. Agora não vale mais. Não vale mais. Eu quero machado. Eu lembrei de uma coisa, Atos. Eu quero machado. Machado. Tá, pode pegar o machado. Não importa. Agora, quem achar o botão primeiro, vence. Ai, tá bom. Valendo já? Ó, tem que estar no survival. 3, 2, 1. Valendo. Valendo. Ó, a placa dele. Vamos rapidão lá no final. Vamos rapidão lá no final. Deixa esses esqueletos aí. O botão tá bem aqui. Olha só. Vamos só pular aqui e apertei. Achei. Achei o botão. Como que você já achou? Eu acabei de entrar na primeira casa aqui. Já achei. Ele tá aqui atrás, onde tem uma lava. Não, eu duvido o que você achou. Eu duvido. Dá um tepê em mim. O que você achou? Olha aqui. Você achou minha passagem secreta aqui? Aqui, ô, botão. Passagem secreta? É, pela porta lá. Você não achou, não? Não, eu vim quebrando a parede. Ah, não. Você trapaceou, Atos. Não, não. Trapaceei. Você tinha um machado. Pra que você queria um machado? Pra bater nos mobs. Só isso. Só. Ah, Atos. Você trapaceou. Você tem que parar com isso. Eu não faço essas coisas. Ó, vamos pro próximo desafio. Aqui. Quer ler ele? Eu quero ler. Labirinto rápido? Como assim labirinto rápido? Tem que construir ele em cinco minutos. Não pode demorar mais que isso. Mas tem um detalhe. Alguém aqui vai se dar bem e outro vai se dar mal. Por quê? Porque nesse injetor aqui diz folhas ou diamantes. Folhas ou diamantes. Eu quero diamante. Eu quero diamante. Então aperta aí. Quero ver o que você vai ganhar. Tá bom. Vem diamante. Vem diamante. Diamante. Ganhou diamante. Ah, não. Não. Você é muito sortudo. Cadres. Que laiva. Tá, eu vou apertar. Mas já é óbvio que vai cair folha aqui. Ai, minha folha. Ah, você vai perder agora. Não vou não. Não vou não. Eu vou fazer o melhor labirinto de folhas que você já viu da vida. Ah, espera aí. Espera aí. Deixa eu marcar uma coisa. Que na outra eu ganhei. Eu venci, Cadres. A primeira. Não, eu acho que a tua cor é verde. Não, minha cor não é verde. É, é. Mas então vamos colocar já na segunda verde. Porque eu já ganhei essa, Atos. Galera, a gente deu sorte. Porque eu não queria pegar diamantes. Porque eu quero que o Cadres vença essa rodada. Pra ele começar a ficar mais confiante. Tá, pra fazer o meu labirinto, eu vou fazer ele muito grande. Ele vai ser, acho que até aqui. Agora eu puxo esses blocos pra cima. E dou esse comando. Se eu vencer todas, não vai ter graça. Porque ele vai saber que eu tô trolando ele. E aí ele não vai nem querer jogar. Ele só vai sair do jogo. Vamos deixar ele vencer essa e se dar bem. Eu vou pegar aqui algumas folhas e começar a construir o nosso labirinto. Depois de um tempo, eu consegui construir o meu labirinto de folhas. Olha que deu bastante trabalho. Essa aqui é a saída. Vamos até deixar bem claro que o objetivo é chegar desse lado. Assim, e vai estar escrito aqui. Parabéns, você chegou no final. Isso aí, esse é o final do labirinto. Eu só espero que o Cadres não decida me trollar. Mas eu tô pensando, esse labirinto aqui que eu construí, ele é muito bom. Mas ainda tá faltando duas coisas. Que é armadilhas e o final dele, né? Não tem final nenhum. Então eu vou pegar e vir aqui, nesse lugar, e vou fechar. E agora aqui eu pego e faço uma saída. Que vai levar ele pra sala final. Que vai ter até esse diamante escondido aqui. E agora eu quero dar uma trollada no Cadres. Ele deve estar fazendo o labirinto dele e enchendo de desafios. Vamos colocar um projetor mirando pra lá. E vamos pegar um bloco de diamante. Assim. Esse bloco de diamante vai aqui. E agora a gente vai fazer uma projeção. E deixa eu ver como é que tá ficando. Tá ali. Tá ali a parede de diamantes dentro do labirinto. Ah, o Cadres já tá olhando o que que é aquilo. Agora eu vou colocar ela mais pra longe. Eu vou me dar de novo o efeito de invisibilidade. E aí eu consigo chegar aqui. Nossa, mas agora eu tive uma ideia brilhante. Tem um bicho no Minecraft que irrita qualquer pessoa. E esse bicho é a traça. E ver o que que o Cadres vai tentar fazer com essa parede. Ele agora tá colocando traças e nem tá se preocupando com nada. Ah não, esse Cadres tá muito suspeito. Eu vou deixar uma câmera de segurança aqui em cima e associar ela no meu monitor. Ah, agora ele viu a parede. Agora ele viu a parede. E não sabe como tirar. Agora eu vou dar um susto no Cadres. Eu vou pegar TNT. Na verdade aqui é Dinamite o nome. E vamos trocar o diamante no projetor por TNT. O Cadres vai ficar muito assustado. Aí, consegui. Pera aí. Virou TNT. Esse bloco aqui é invisível. Eu tô passando de um lado pro outro. Ah, agora ele viu. Agora ele viu que é todo TNT. E agora o que que ele vai fazer? Eu sei, eu sei. E pra deixar ele confuso, vamos colocar uma TNT e explodir ela. Porque ele deve estar pensando que é só uma parede que não dá pra atravessar. Que nada vai acontecer. Mas aí que ele se engana. Porque eu vou colocar uma TNT aqui e vou ativar ela. Pronto. Vai explodir. Aí, explodiu. Tá bom, deixa eu continuar colocando teia aqui pra atrapalhar ele. Eu vou pegar e colocar até aqui no final um monte de teia. Pra ele demorar muito. Eu vi uma explosão. Será que essas TNTs ativaram? Pera, ativou, ativou. E quebrou o meu diamante. Será que ele pensa que foi a parede mesmo? Vamos agora só desligar. Vamos só desligar a parede e vamos ficar esperando. Deixa eu ver se a minha câmera ficou boa. Coloquei a câmera aqui que eu consigo visualizar tudo que o Cadre está fazendo. Vamos voltar agora pra base e dizer que a gente tá pronto. Ah, não, Atos. Eu nem consegui renomear o Vex. Tá, tá. Vai, você tem 30 segundos. Ah, tá bom. 30 segundos. Eu nem sei quanto tempo tem ainda. Eu não tava com tanto tempo. Aí, Atos, terminei. Terminou? Tá vendo isso aqui na minha mão? Aham. Sabe pra onde vai esse bloco? Vai pro baú. Não, vai pra cá. Vai aqui porque eu vou ganhar. Não, sabe? Esse bloco aqui, esse que vai ali. Ó, é o seguinte. Modo sobrevivência. Coloquei aqui já. E agora a gente tem que vencer o labirinto. O que eu tô procurando no teu labirinto? Você tá procurando um diamante. Tá, no meu é só chegar até o final. Tem uma placa dizendo parabéns, você chegou no final. Entra na entrada e vai até lá. Eu já vou começar na frente, Atos. Valendo. Não, não, valendo. Nossa, que pilantra. O Cadres quis começar primeiro. Vamos ver se a gente consegue chegar no final. Ai, tá cheio de traças. Nossa, ele encheu tudo de traças. Ah, eu acho que o começo do labirinto dele é aqui. E só tem uma passagem, então deve ser pra cá mesmo. O Atos esqueceu que eu tava com a bigorna no inventário. Eu vou pegar e trapacear e vim aqui por cima. Ele nunca vai descobrir que eu fiz isso. E eu chego no final, olha isso. Parabéns, você chegou no final. E o Atos morreu pra traça. Ai, as traças tão me matando. Nossa, muita traça. Não, sai, sai daí. Ah, tem uma teia, eu morri. Cadres, eu morri pra traça. Como assim já chegou, Cadres? Eu morri pra traça. Ah, Atos, você é muito noob. Eu consegui muito fácil. Ele tá acreditando. Ele tá acreditando que eu fiz isso aqui pra vencer. Ele não sabe que a gente tá deixando ele vencer. Tá bom, você ganhou, Cadres. Tá bom, vai lá. Ah, eu vou colocar o meu bloquinho. E se prepara, porque o resto vai ficar assim, ó. Desse jeito. Isso aí, só na tua cabeça. Vamos agora pro próximo desafio. Qual será que vai ser? Torre com parkour. Nossa, eu vou ganhar, eu vou ganhar de novo. Ó, tem que fazer uma torrezona. E aí tem que chegar até lá em cima. Quem chegar primeiro, vence. Agora chegou a hora de usar a construção pronta. Porque eu tenho um prédio gigantesco. Tá, pra fazer a minha torre, qual bloco eu posso usar? Eu acho que eu já sei. Eu vou usar essa glowstone. Eu vou escrever barra, barra, paste. Pra colar o esquemate que eu carreguei. Esse aqui. Olha só o tamanho desse prédio. É muito grande. Como será que o Atos tá fazendo a dele? Eu tô curioso. Deixa eu vir aqui no F5 e... Olha isso! O Atos usou esquematic. Ele fez um prédio. Ele não fez uma torre. Ele fez um prédio gigante. Vamos começar fazendo um parkour totalmente camuflado. Ele vai ser camuflado com blocos de quartzo liso. E vai começar por aqui. Começa, na verdade, na flor de azaleia. Aí pula pra cá. Desse vai pra esse. Aí pula pra aqui em cima. Pra um bloco de quartzo que não deu. Ah, mas quer saber? Que raiva dele. Ele usando esquematic na cara dura. E agora que eu vi, tem essas outras TNTs diferentes aqui. Eu vou pegar e explodir uma no prédio dele. Tomara que ele não esteja me vendo. Eu acho que ele não tá. Ele tá ali em cima. É a minha chance. Eu vou pegar e colocar uma TNT aqui. Agora ativa ela e sai correndo, sai correndo. Ai, que barulho é esse? Aconteceu alguma explosão aqui em algum lugar. Nossa, tá tudo cheio de TNTs. Vixe, alguém colocou TNTs aqui na minha construção pra eu explodir ela. Será que foi o Cadres? Melhor ainda, porque eu posso fazer o parkour começando daqui de baixo. Será que ele já viu que a TNT foi explodida? Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que ele nem reparou ainda. Ah não, eu vou pegar mais uma. Eu vou explodir lá. Deixa eu ver onde que ele tá. É, eu acho que ele não tá aqui embaixo não. Eu vou vir aqui na janela e vou explodir mais uma. Ninguém mandou ele usar esquematic. Foge, 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 foge. TNTs explodindo. Lá mais TNTs. Não. Eu vou lá espiar. O que tá acontecendo aqui do outro lado? Ué, o Cadres não tá desse lado. Onde é que ele foi? Cadres? Cadres? O que você tá fazendo aqui, Cadres? Eu tô arrumando a casinha. Você explodiu o teu prédio lá. Eu não explodi nada. Eu não explodi nada. Você nem devia estar aí. Tá pronta a sua construção? Ah, a minha tá pronta. Que estranho, Cadres. O que você tava fazendo aí? Eu não tava fazendo. Eu tava arrumando. Eu escutei uma explosão. Fui ver a casinha tava toda explodida. Aí eu vim arrumar. Ah, me dá só mais um minuto pra eu terminar. 22 anos depois. Cadres, Cadres, eu terminei. Eu terminei. Até que enfim, hein? Até que enfim. Sim, até que enfim, nada. Eu tô muito suspeito de ti. Por que suspeito de mim? Porque eu tô achando que você explodiu minha construção. Ah, e eu tô achando que você usou esquemática. Eu nem sei o que que é isso. Ó, tira todos os itens do inventário. E agora muda pro bar do sobrevivência. Tá pronto? E agora, vamos lá. 3, 2, 1. E quem chega... Peraí, peraí, peraí. Como é que é o final da sua torre? O final da minha torre é lá em cima. E daí você tem que pegar as duas glowstones que tem lá. Tá, a minha tem vários blocões de diamante. Tem que pegar todos. Ai, tá bom, tá bom. 3, 2, 1, foi. Olha aqui, essa torre do Cadres é uma torre de glowstone. Tá, vamos vir aqui na frente. E vamos setar o spawn point aqui. Na verdade, eu vou ir copiando esse spawn point e setando. E agora eu tenho que ir pulando e fazendo parkour. Ai, caí. Vamos de novo fazer esse parkour do Cadres. Agora eu vou acertar todos assim. A minha sorte é que cada bloco que eu passo, eu seto o spawn point. E aí, pelo menos, eu não tenho como voltar lá do início. Tô quase chegando no final. Quase chegando. Tá quase, quase no final. Eu já tô vendo. Aqui, mais aquele. E cheguei. Olha só, tem umas escadas. E aqui, ai, ai, ai. Eu tenho que atravessar e pegar essas duas glowstones. Uma, duas. Terminei. Cheguei. Aê, consegui. Cheguei aqui em cima. Ah, não, Atos, eu tava quase conseguindo chegar. Quase conseguindo, não é chegar. Olha só o que eu tenho aqui. Duas glowstones. Consegui. E olha só o que que vai pro quadro. Vamos ver qual é o próximo. Aqui. E é um desafio. Qualquer um. Qualquer desafio? Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Você não vai conseguir passar. Já sabe. Ah, eu também tenho umas ideias boas. Duvido você passar. Não, olha só. Ó, tem uma coisa. É um desafio simples. É pra construir em cinco minutos. Não demorar mais que isso. É, pra ser rapidão. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma base aérea que o Cadres tem que passar de um lado até o outro. O desafio que eu vou fazer pro Atos é um desafio que vai envolver muito o Cacto. E também vai envolver ele ficar com meio coração. Porque bem aqui no começo vai ter esse comando de bloco com esse comando aqui. Agora eu dou um concluído e coloco esse bloco na frente. Deixa eu só colocar uma placa de pressão aqui rodeando tudo. Porque quando ele passar ele vai ir de dez corações pra meio coração. É assim, vai ter uma base voadora aqui. Eu vou colocar uma pedra voando pra representar. E vamos olhar como é que o Cadres tá fazendo o desafio dele. Agora eu tô curioso. É só olhar na câmera. E olha só, ele tem uma placa de pressão no meio de Nether Rec. O que será que ele vai fazer com aquelas placas de pressão? Tudo bem, não sei. Vamos construir a nossa ilha. Não vai ser uma ilha muito grande. E do outro lado dela, vamos colocar a ilha com a recompensa. É só colocar um bloco assim com uma moldura e diamante. Beleza, essa é a recompensa. E aqui vai ter os itens pro desafio. Ele vai ter direito a alguns itens simples nesse desafio. Vai ser um graveto, um pedregulho, pistão. Na verdade nem vai ser um pistão completo. Vai ser só os itens pra craftar o pistão. E aí eu acho que o pistão se faz assim. Com três ferros, com pó de redstone e pedregulho. Não é assim o crafting dele? Não é assim o crafting. É madeira em cima, pedregulhos dos lados e redstone. Sim. Vamos ver se agora dá certo. Guardar na chulker. Balde de lava, balde de água, tábuas de carvalho, pedregulho. Cinco pedregulhos, bancada de trabalho e graveto. E agora nesse tempinho que sobrou, eu quero trollar o Cadres. Vamos olhar na câmera como é que tá a construção dele. Cheia dos cactos. Ali aquelas placas de pressão que tinha no começo. Agora fazem sentido. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou ficar invisível de novo. Eu vou pegar os blocos de areia e começar a colocar eles aqui do lado dos cactos. Coloquei um bloco de areia aqui. Outro bloco de areia aqui. Outro aqui. Outro aqui. Aí. Acho que eu terminei de colocar em tudo. E uma coisa que eu esqueci de fazer é deixar ele no modo aventura. Senão ele consegue quebrar esses cactos e não vai tomar dano. Então quando ele for sair da salinha, vai ter esse comando de bloco. Que vai deixar ele no adventury. Deixa eu colocar agora só um bloco aqui em cima. E uma placa de pressão. Boa. Peraí. O que aconteceu aqui? Ah, não é possível. Vamos lá. Coloca cacto de novo. Tá parecendo areia. Do além. Tá, chega. Eu não vou trolar tanto o Cadres porque eu quero que ele vence essa rodada. Tirei minha invisibilidade e vou ficar aqui. Agora que eu terminei, eu só vou voltar pra base e vou dar um tempo pro Cadres. Atos, Atos, terminei. Ué, você terminou? Por que que eu tô no modo aventura? Você tá no modo aventura? Ah, não. Eu precisei se inquirir. Ah, não, não, não. Não sei, Atos. Não sei por que você tá no modo aventura. Isso tem a ver com a tua construção? Ah, tem alguma coisa a ver. Ó, o meu desafio tá difícil. É muito difícil. O seu tá difícil? Sim. Como que é o seu desafio? O meu é assim. Você tem uma ilha. Vem cá, eu vou te mostrar. Vou voltar pro criativo. Aí, olha só. Tem uma ilha aqui. E aí, tem essa shulker com itens. Você vai tá no survival, vai pegar esses itens e vai chegar até o diamante. Mas esses itens aqui não dá pra chegar ali. Ah, boa sorte. Se vira, se vira. Ah, agora é o teu. Como é que eu começo no teu? Você tem que começar daqui, ó. Da casinha. Tá, então faz assim. Faz assim. Vai lá voando na ilha e eu vou ficar aqui na porta. Tá bom, tô indo lá. 3, 2, 1 e comecei. Já comecei. Pronto, vamos tentar. Ai, nossa. Nossa, eu já levei um dano no magma. E agora eu tô com meio coração. E eu tenho que atravessar esse labirinto de cactos. Ah, o Atos começou na minha frente. Mas peraí, que blocos são esses? Eu posso pegar e fazer o que pra chegar lá? Se eu usar esses itens pra chegar lá, eu não vou conseguir chegar. Então eu acho que o melhor jeito vai ser... Já sei. Eu tive uma ideia. Aí eu consigo fazer um gerador de cobblestone. Onde será que é a passagem certa? Eu acho que eu tenho que pular essas magmas. Ali eu tô vendo. Aquilo ali parece o final. Tá, vamos tentar pular aqui. Beleza. Agora vem pra cá. Ai, morri. Vamos tentar vir por aqui. Ai, mas eu não quero chegar no final. Eu não quero vencer. Eu quero que o Cadres vença essa pra gente continuar jogando. Aqui, eu vou vir aqui. Olha só, eu tô muito perto. Ai, morri. Ah, o meu desafio é fácil. É só ele acertar o gerador de cobblestone. Será que ele tá conseguindo? Peraí, eu acho que eu tive uma ideia. E se eu vier aqui e fizer uma picareta? Agora eu venho aqui nesse canto e começo a pegar esses blocos. Boa, consegui pegar um. Eu preciso de, eu acho, uns 10. Agora eu preciso vir aqui e fazer um gerador de cobblestone. Então vem aqui, coloca esses blocos. Coloca a lava agora e coloca a água. E boa, virou cobblestone. 22 anos depois. Tá, mas eu consegui pegar uns blocos. E será que com isso daqui eu consigo chegar lá? Eu vou colocar esses blocos aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. 2, 1. E ai, eu ainda tô longe. Eu vou precisar pegar mais um bloquinho de bloco. Ou até melhor. Eu posso pegar esses blocos aqui. Tá, deixa eu vir aqui e pegar mais um. Não, ele virou obsidian. Ai, tomara que esses blocos que estejam aqui dê pra eu chegar naquele diamante. E eu preciso ser rápido. O Atos deve estar chegando no final. Será que isso daqui vai dar? Coloca bloco. Coloca bloco. O último e... Ai, esse pulo aqui é muito arriscado. Eu não vou fazer ele não. Na verdade eu vou vir aqui e pegar esse balde de água. E colocar agora do outro lado. Agora se eu errar o pulo, pelo menos eu tenho essa água. 3, 2, 1. Pula. Ai, eu caí. Mas a água me salvou. O cara deve estar saindo da minha cara vendo que eu tô morrendo. Mal ele sabe que é tudo planejado. Eu não quero vencer essa ainda. Mas eu tô esperando ele vencer. Atos, pode parar. Eu já ganhei. Tá, eu vou parar. Olha só, pegou o diamante mesmo. Peguei. Eu fiz um gerador de cobblestone e minerei ele. E aí, você fez o pistão também? A alavanca? Não, eu nem sei pra que servia esse ferro e essa redstone aqui. Peraí, como é que você fez então? Eu fui quebrando os blocos. E aí eu fiz uma ponte e cheguei lá. Ah, não. Não, você fez manualmente. Sério isso? Aham. Não, era pra ter feito o pistão. Era muito mais fácil. Olha só, dois pra ti e dois pra mim. Ah, e o último também vai ser dessa corzinha aqui, ó. Não, vai não. Vai ser da laranja. Laranja. A última rodada tá aqui. Vamos ver o que vai vir. Labirinto gigante. Labirinto? Ah, eu vou te vencer. Você já viu que eu te venci no labirinto que eu fiz? Mas aquele era um labirinto pequeno. Tem que ser um labirinto gigante. Ah, eu não vou fazer labirinto coisa nenhuma. Eu vou usar esquemática. Peraí, eu vou entrar aqui na internet e eu vou pegar um esquemática. O Atos usou aquela hora e agora eu também vou usar. Pra colar o meu labirinto, eu vou longe. Eu vou muito longe mesmo. Agora eu vou ficar aqui encostado no chão e vou dar barra, barra, peste. Vamos ver se agora vai ficar certo. Veio cinco milhões de blocos. Eu quero ver o labirinto gigante. Uou, olha só o tamanho disso. É muito grande. Isso aqui é labirinto de um milhão, um bilhão, um trilhão de reais. Ele é muito grande. Pra passar esse labirinto é praticamente impossível. E agora deixa eu observar o que o Cadre está fazendo. Quê? Ele tem um labirinto daquele tamanho também. Ah não, eu aposto que o Cadres usou esquemática. Eu vou ficar invisível e vou lá pro lado dele. Vamos começar pegando algumas TNTs. Pode ser as TNT de Geyser e também uma pederneira. Aí, agora eu vou chegar aqui na borda do labirinto dele. Pode ser aqui e ativar a TNT de Geyser. Ah, peraí. Que TNT é aquela atrás de mim? Não, 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 não. Tá explodindo tudo. Para, TNT, para. Ah, não é possível, não é possível. Destruir uma parte do meu labirinto. A única coisa que eu vou fazer vai ser pegar todas essas TNTs e ativar do lado do Atos. Enquanto ele se distrai, vamos pegar a posição daqui, esse bloco. E aí vamos dar um replace stone com lã. Na verdade vai ser a lã rosa. Isso aí. Peraí, virou tudo lã? Não, 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 não. Antes de eu explodir a base do Atos, eu tenho que fazer isso daqui parar. Tá pegando até fogo. Para, 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 para. Ah, mas só de raiva eu vou explodir o labirinto do Atos também. Agora eu pego e ativo elas e tomara que vá do lado do Atos. Não do meu, vou até fechar aqui para não vir do meu lado. Ai, não, não, não. Ela está vindo do meu lado, tomara que não caia no chão. Nossa, olha essas TNTs que estão voando. Ih, galera, o que está acontecendo? De onde estão vindo essas TNTs? Será que o Cadres jogou elas do meu lado? Ah, não, deixa eu usar o comando e ficar visível de novo. Cadres, Cadres, cadê você? Oi, você já terminou, Atos? Está tudo explodindo. É guerra, é guerra. Você usou esquemático, não podia ter usado esquemático. Ah, e vai falar que você não usou? Olha o tamanho do seu labirinto. Eu não usei, eu construí tudo. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ganhei, ganhei. Não, 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 o placar está errado. Então agora vai ser a destruição total. Vai ser, vai ser. Mas eu vou ganhar todas, você vai ver. Não vai, não vai. Olha só, eu vou encher dessas TNTs aqui. E vou lá no teu labirinto também encher dessas TNTs. Tira essa TNT daqui. Ah, está travando tudo. É, deu errado, galera. O Cadres descobriu. Veja o like, se inscrevam. Fui. Ah, destrói, destrói o labirinto dele. Uou, é o fim do mapa. Vai travar tudo. Não, meu labirinto.